Veja bem, a partida começou, a gente sabia que seria uma partida extremamente nervosa. Nós pegamos o Aparecidense, que tinha que ganhar o jogo, já saíram com o jogo e tinha que ganhar de 2 a 0. Aí eles entraram com um time mais aberto, um time que iria propor o jogo. Só tinha um detalhe, que a gente sabia que iria até ser melhor para nós, que a maioria dos times que vieram aqui dentro sempre jogaram por uma bola, sempre jogaram no nosso erro e a gente acabaria tendo dificuldades, como a gente teve com outras equipes aqui. Só que hoje a gente acabou conseguindo fazer gols de bola parada. Nós ganhamos também aqui contra a Tombense, hoje fizemos o gol de bola parada aí, que é um diferencial numa partida dura, truncada, como era hoje também. Eu acredito que quem ganhou assistiram hoje aí uma bela partida de futebol com todos os ingredientes, né? Sair perdendo e conseguir uma virada dentro da partida. É como você falou, não é aquilo que nós gostaríamos, o ABC é grande, a sua torcida é enorme, maior ainda. Não é aquilo que nós gostaríamos e nem que a gente poderia propor para uma competição. Mas, com todas as circunstâncias, eu bati muito que nessa reta final falei para os jogadores, nós não podemos fazer menos do que aquilo que o ABC já tem. E, para quem não sabe, além de ter perdido algum ranqueamento aí nesse começo, no primeiro semestre, com essa nossa classificação onde nós ficamos na frente de um Sampaio, a gente consegue ranquear um pouco melhor e a gente também tem aí calendários e tudo mais, era um desejo da direção. Então, na pior das hipóteses, deixar o ABC aonde nós pegamos. Se bem que aonde que nós pegamos, ele estava na zona de rebaixamento, como praticamente da primeira vez que eu aqui passei também. Então, a gente, mais uma vez, tem que agradecer a Deus, ao trabalho, como eu já disse, desenvolvido. Trocar pneu com carro andando não é fácil, foi o que aconteceu durante essa competição. Eu posso pegar para vocês aí a primeira escalação do ABC nesse campeonato e essa última hoje a quantidade de diferença de jogadores. Eu acho que até do goleiro até lá na frente, eu acredito que a gente deve ter tido aí dois, três jogadores no máximo que começaram a competição e que estavam nessa escalação de hoje para esse jogo aí, nesse último jogo nosso. Boa noite, professor Roberto Fonseca, Juntos Araújo da 96FM. Parabéns pela vitória e pela permanência. Eu queria que você comentasse um pouquinho com relação ao zeno inicial da ABC, o 11 que começou a partida de hoje. Poucas vezes vimos nessa temporada o Lima com o Gabriel Santiago juntos, muito pouco também de lesões do Gabriel Santiago. Era uma boa alternativa e você optou por ela no jogo de hoje. E poucas vezes vemos também nas suas escalações o Alisson na equipe titular. Hoje ele teve a oportunidade, mesmo há uma semana atrás, tendo pedido para ficar em Natal. Eu queria que você explicasse um pouco dessa sua escolha, desse uso inicial e também fala um pouquinho do seu futuro. Bom, primeiramente, jamais em qualquer circunstância um treinador experiente ele vai punir o clube. Jamais a gente pode punir o clube, em qualquer circunstância. Você tem que estar sempre procurando aquilo que é melhor para o clube. E assim, quando nós chegamos, nós também demos oportunidade, não sei se você se lembra comigo, ele não estava jogando o Alisson, aí ele acabou jogando as primeiras partidas comigo, não sei se você se lembra, contra o Atletic, contra o Londrina, não me lembro mais quem. Então assim, a gente tem que estar sempre procurando fazer escalar o melhor. E com certeza, a Lima, Gabriel, são jogadores que não podem ficar fora de qualquer escalação. O Blade, só que nós até comentamos, o melhor momento do ABC na competição, não sei se você se lembra, se vocês se lembram, a escalação contra o Remo, que nós começamos a pensar em estar dentro de uma classificação, continha o Lima, eu até lembro do gol, o Lima que cruzou, o Gabriel estava jogando, e a gente sempre falou que o Lima e o próprio Gabriel junto são jogadores que se conectam bem, são canhotos, são jogadores que têm esse trabalho, o próprio Blade, e a gente perdeu muito. E perdemos também com a saída do Varão. Então assim, como eu já disse, a gente acabou perdendo, a gente fez muitas trocas, e nunca que é o ideal. O ideal é sempre você conseguir manter, principalmente numa série C, que a gente tem essa possibilidade. A gente joga de domingo em domingo, vamos dizer, praticamente. Então você teria a condição de estar mantendo escalações. Até vocês ainda falavam, se não me engano, na hora que nós estávamos numa melhor parte da competição, que a gente conseguiu a nossa recuperação. A gente conseguiu sair da zona de rebaixamento, a gente tinha feito, acho que, quatro escalações consecutivas, não sei se vocês falavam, até elogiavam sobre isso, e essa sempre foi a vontade nossa como comissão técnica. Aí a gente perdeu o Varão, perdemos o Blade, com a contusão, o afundamento da narina. A gente teve o Lima também, que passou por algumas contusões não tão sérias, mas como foi o Felipe Albuquerque, muita gente às vezes fala que trocou muito na lateral, mas era um jogador que, na minha ótica, ele era para ser um titular e acabou saindo. Blade com o afundamento, como eu falei, e o Gabriel, talvez o jogador que mais nós tenhamos sentido a ausência ao longo dessa competição. Eu só primeiro parabenizar aí pela permanência do ABC na Série C do Campeonato Nacional. O Alisson, que fez um gol, deu uma assistência, e hoje foi uma novidade como titular, ele deu uma declaração como um desabafo, que veio como um desabafo após a partida, reclamando, falando que estava entalado, que estava entrando cinco, dez minutos, e que quando estava esquentando no jogo, a partida acabava. Questionei a questão da não viagem, e ele perguntei se era uma insatisfação pelo aproveitamento do jogador, e ele veio logo após com essa questão da minutagem. Em seguida, ninguém esperava que ele viesse como titular, porque ele não tinha viajado. Todos nós fomos surpreendidos com o Alisson como titular. Queria que o senhor avaliasse essa questão aí, essa decisão de colocar o Alisson como titular logo hoje, sendo que ele não viajou na partida passada diante de todo esse contexto. Professor, ele também disse que foi colocado em uma fogueira hoje. Como é que se avalia? Olha, nós entramos com onze jogadores dentro de campo, eu acredito que todos entraram em uma fogueira, todo mundo trabalhando para jogar. Um atleta não pode pensar dessa maneira, ele tem que pensar que entrou hoje para fazer uma grande partida de futebol, como todos. Pedro Paulo também não tinha jogado, não viajou e tudo mais, e hoje acabou jogando. Então, assim, são oportunidades. O homem que tem caráter, desculpa a expressão, mas que tem aquilo roxo, qualquer situação que é dada, ele tem que ser aproveitado, tem que aproveitar. E o Alisson, assim, como exatamente por ele não ter viajado, é um jogador que a gente julgava que estaria descansado, estaria apto, e aquilo que eu falei, a gente está sempre olhando aquilo que é melhor para o ABC. Jamais um treinador, por exemplo, eu também penso dessa maneira, que você vai fazer algo para prejudicar aquela agremiação que você defende. Aquilo que for melhor vai ser feito. Como eu já disse, foi dada oportunidade, logo que aqui eu cheguei, depois eu troquei, aí em alguma circunstância você dá mais ou dá menos. Mas, assim, tudo em prol do ABC, e eu acredito também que ele tem essa... É um jogador que está acostumado e quer sempre jogar. Eu sempre vou olhar para o lado positivo, e eu, como um treinador experiente, eu vou estar tentando e procurando fazer aquilo que é melhor para o ABC, e eu acredito que eu fiz. Porque, se você pegar, nós tivemos aqui dois treinadores muito bons. hoje nós temos o Lacerda na Série B do Brasileiro fazendo uma campanha digna, e nós temos o Cabo que foi para o Floresta e acabou recuperando. Então, nós tivemos dois grandes treinadores, e eu cheguei, e graças a Deus eu fui o que mais tempo fiquei, e o melhor aproveitamento, isso eu tenho em números, eu tenho isso em percentual. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, e como eu já disse, poderia ter sido melhor, poderia ter sido pior também, poderia, que como nós pegamos, se ela fosse mantida daquela maneira, hoje o ABC não estaria na divisão. Então, nós temos que ter o quê? Consciência daquilo que nós fizemos e procuramos fazer. E, segundo, agradecer à presidência, o próprio Bira, que sempre fez o melhor, sempre deu a vida dele e a contribuição para essa equipe, e eu tenho certeza que, se ele entregar, ele vai estar entregando o clube dentro de uma divisão que merece, com um calendário para o ano que vem. Então, eu acredito, sim, que não foi aquilo que nós gostaríamos, que nem o torcedor gostaria. Mas, a gente não poderia entregar o ABC numa situação pior do que aquela que nós encontramos. Boa noite, professor. Dmitry Campos, Universidade do Esporte. Parabéns pela vitória e pela permanência. O ABC fez 18 gols na Série C, e, destes 18 gols, 13 foram marcados por jogadores diferentes. 13 jogadores diferentes marcaram gols na Série C. Você acha que, em algum momento, faltou uma referência técnica, um jogador, para puxar mais a responsabilidade ao longo do campeonato e ter esses números mais para si? Ou você acha que foi um ponto positivo do seu time, essas estatísticas distribuídas? Olha, se você olhar por esse lado, eu sempre prefiro que a minha equipe ela tenha, sim, referências técnicas, lógico, mas que você acaba distribuindo. Porque, se você pegar um jogador que ele tem que ser o artilheiro, ele é a referência, ele que vai estar tendo o que fazer, pegar ele num dia mau, numa contusão ou numa ausência, você acaba, vamos dizer, tendo uma maior dificuldade. Claro que nós gostaríamos, né? O ABC ficou devendo em termos de gol, porque, se você pegar as duas coisas, nós temos isso em número. Se não me engano, nós somos a quarta ou quinta defesa menos vazada da competição. É que a gente tem mania de muito olhar sempre o lado negativo, né? O copo, ele está pelo meio e, às vezes, a gente olha sempre ele vazio. Tem gente que, eu sempre, como um cara positivo, vou ver ele sempre como meio cheio. É mais fácil completar do que faltar. Então, nós temos hoje a defesa, nós terminamos ela nessa fase de aplicação, entre a quarta ou quinta defesa menos vazada. E, claro, que nós queríamos mais gols e tivemos a criação. Hoje, por exemplo, eu vou te dar um dado. O campeonato da Série C, ele é tão difícil que a bola parada, ela é extremamente necessária. As minhas equipes sempre fizeram muito gol de bola parada. Eu trabalho bastante, exaustivamente. Toda semana, nós temos, na pior das hipóteses, um dia destinado à bola parada. E, exatamente, se não me engano, nas últimas vitórias que nós tivemos, foram gols de bola parada. Foi do Adeilso. Hoje, nós tivemos, acho que no empate, ou na virada não, no empate, a bola parada. Então, faltou realmente, a gente poderia ter tido, não só esse artilheiro, mas, obviamente, o aproveitamento poderia e teria que ter sido maior. professor Alisson Bala, Rádio CBN Natal, pela hora de benizar, pela vitória permanente do ABC. Mas, como o senhor mesmo falou hoje, a forma como o ABC atuou muito bem ficou com aquele gostinho de que a torcida dava para ter alcançado voos maiores. O ABC, por exemplo, ficou a quatro pontos do Remo, que foi o oitavo colocado e que avançou de fase. Dá para dizer, professor, que foi em relação à montagem do elenco nessa parte final, por exemplo, definitivamente o ABC trouxe atacantes que não renderam, como Pedro Felipe, como David Ribeiro. E na hora de tentar consertar esse erro, chegaram Tite, Jackson e Galego, que foram jogadores que acabaram não entrando, por exemplo, na partida contra o São José, contra o Lanterna, dentro de casa. O senhor tinha essas três opções no banco de reserva e nenhuma delas foram utilizadas. Talvez, esse foi o que faltou para o ABC para alcançar voos maiores, professor. Concordo, concordo com você e eu vou voltar ao copo, meio cheio e meio vazio. A gente, nós contratamos muitos jogadores, juntamente com a comissão técnica. Por exemplo, quando nós chegamos aqui, nós não tínhamos o Adeilson. Foi uma contratação pontual e que deu um retorno muito bom. Nós contratamos o Sampaio, também deu outro retorno muito bom. Nós contratamos o, já falei o Adeilson, nós contratamos mais quem? O próprio Tio Han, chegou praticamente no começo da competição também. Então, nós tivemos assim, muitas contratações, é claro que umas dão certo, outras não. E exatamente setorialmente, a gente acabou encontrando essa dificuldade. E, obviamente, que isso eu acredito que é aquela que tenha feito o diferencial de nós não classificarmos. Porque, é claro, que a gente precisa o quê? Ter uma consistência de meio e defesa e, logicamente, de aproveitamento de ataque. E isso foi uma coisa que ficou faltando. como eu disse, acertamos em muitas outras contratações e acabou faltando esse acerto. E mesmo porque aí eu vou fazer um outro dado importante para você. Aí já vem o lado financeiro, que não é fácil você contratar esses jogadores que decidem, e o próprio mercado que a gente tinha. Qual mercado que nós fomos atrás? Nós trouxemos o Adeilson de uma série D, nós trouxemos o Moisés da série D, nós trouxemos o Sampaio da série D e conseguimos acertar. Aí, o mercado que a gente tinha para contratar mais rápido também era esse. Então, alguns, a gente sabe que não trouxeram esse retorno que nós gostaríamos e eu acredito que, às vezes, por esse lado, faltou essa nossa classificação que a gente, em muitos momentos, quando jogou e a gente colocou aqui novamente, é basicamente esse time que foi contra o Remo, que foi, que estava o Lima, que estava o Gabriel, que estava o Braid, nós também ganhamos de 3 a 1. Então, assim, foi a perda de jogadores, ela faz com que acontece também a perda técnica e, obviamente, de resultados também. Professor Icaro da Jovem Pan News, falando agora de futuro também, me parece que você tem contrato até o fim da Série C, até o fim do ano, é sua ideia ficar no ABC? Já se conversou sobre isso? Ou ainda é muito prematuro para dizer o futuro do Roberto Fonseca? Não, é prematuro porque nós estamos numa decisão, é uma decisão que a gente estava, essa que é verdade, foi uma semana difícil, uma semana tensa, é óbvio que é assim, às vezes termina uma competição como foi o ano passado e como termina essa. Uma equipe que não tem uma base, que ela não tem alguma coisa para sair, como aconteceu do ano passado para cá, a tendência é de muitos erros, porque você contrata muito e não é fácil você fazer, então se você sair, obviamente essa equipe ela não fez aquilo que nós gostaríamos primeiro, o objetivo, mas você pode ter certeza que nós temos uma base aí, ela está montada, você tem que, se eu sou a direção, obviamente que uma base, aquilo que sustenta uma equipe para a contratação e tudo mais, ela tem que ser, o ideal é ser mantido, claro que vai passar pela direção e tudo mais, como é o meu caso também, a gente tem até o final aí da Série C, o que eu havia conversado com o Bira, com a presidência e com os outros diretores, que seriam até o final da Série C e agora está na mão deles aí, na mão de Deus, para que a gente possa tocar a nossa vida. Roberto, parabéns pela permanência, porque o assunto Alisson, você depois de a ABC montou um time muito físicos e aí a pergunta que eu faço para você, o Alisson teve tanta minutagem assim com você no comando pela questão física dele e a outra pergunta, houve algum atrito com o Alisson nesse momento que você comandou a ABC? De maneira alguma, eu sempre tive até uma, vamos dizer assim, uma liberdade de estar comandando, nunca tive problema nenhum, o Alisson é um cara extremamente trabalhador, sem problema nenhum, não tive, o grupo do ABC realmente, eles mesmos falam entre eles, um grupo muito assim, trabalhador, um grupo unido, um grupo que foi moldado e eles mesmos falaram, claro que objetivos e tudo mais, vai deixar saudade, porque se você falar, você vê que a gente nunca ouviu falar nada desse grupo do ABC, porque a gente cansa de ouvir, porque Natal propicia, você sabe muito bem o que eu estou querendo dizer, e a gente não teve isso daqui, graças a Deus, é um grupo sério, comprometido, e todo mundo, inclusive o próprio Alisson, aqueles que já estão aí, por isso que está aí há tanto tempo, mas dizer assim, que todos tiveram oportunidade, a gente falou claro que uns mais, outros menos, de acordo com necessidade, tudo mais, e erros, às vezes, ter usado mais, ter usado menos, eles acabam acontecendo, o que nós temos aqui, como eu já disse, cada um saber aonde que acertou, aonde que erramos, aonde que nós erramos, mas saber que você tem um caminho, que é o ABC, ter uma estrutura mínima, uma base que sustente para te dar uma condição de 2025 ser bem melhor do que aquilo que foi 2024. Boa noite, Roberto, parabéns pela vitória e pela permanência na Série C do Campeonato Brasileiro. Eu queria que o senhor avaliasse e realmente definisse o que foi esse Campeonato Brasileiro, como o senhor bem ressaltou, chegou na terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, era um empate e uma derrota da equipe do ABC, conseguiu permanecer aí na Série C do Campeonato Brasileiro, para o senhor, como o senhor definiria realmente essa competição nacional para a equipe do ABC? Olha, de muita oscilação, e assim, nós tínhamos jogadores pontuais e muito importantes, que assim, nós não tínhamos substituto para alguns jogadores, essa que é a grande realidade, mesmo a gente indo no mercado, tentando, então assim, com alguns jogadores que a gente acabou perdendo, a gente acabou oscilando, a saída do próprio Varão, a fratura do Blade, as contusões do Gabriel, a do Lima, que lá atrás também nós tivemos algumas, então assim, a gente acabou oscilando, tanto é que a gente hoje sai assim, frustrado, e vendo que um pouquinho à frente a gente poderia ter buscado essa classificação, você vê que classificaram com 20, 26, 26, então nós ficamos a 4 pontos, nós em alguns momentos, por exemplo, nós ganhamos do Remo aqui dentro, naquele dia que nós ganhamos do Remo, a gente chegou perto de pensar numa classificação, aí a gente acabou oscilando, nós tivemos aqui oportunidade de 4 jogos fazer a mesma escalação, então tudo isso é importante que acontecesse, que você chega com um grupo totalmente heterogêneo, o time que está, aqueles que estão chegando, você acaba perdendo jogadores fisicamente, e como eu já disse, saídas que vão fazendo com que você oscile, e exatamente nessas saídas de jogadores aonde as oscilações aconteceram mal, você vê que hoje, com toda dificuldade, fizemos uma grande partida de futebol tensa, nervosa, difícil, e a gente, claro que a gente contou com a torcida que ela foi fundamental, então mais uma vez enfatizar isso, que o torcedor, de parabéns por eles terem nos ajudado, inclusive eu falo, e eu sempre tenho dito, que quando nós perdemos aqui do Volta Redonda, nós fizemos uma das melhores partidas do campeonato, a torcida terminou o jogo aplaudindo a equipe do ABC, naquela vez nós conseguimos fazer com que na outra partida, se não me engano, era o jogo do Remo, e aí a gente conseguiu a vitória e a gente continuou saltando, então assim, foi fundamental a participação e o entendimento que o torcedor teve nessa competição para conosco.